Um beijo pra vocês Até a próxima, se Deus quiser Como vai ser o meu destino Já te escolhei, o mal me quer Primeiro amor de um menino E vai chegando o amanhecer Ele há mensagens, ó dia cal E o reabrigo diz Que eu serei feliz, sempre feliz Como será o amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer O meu destino será como Deus quiser Como será, como será o amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer O meu destino será como Deus quiser Beijos! Beijos! Fiquem com Deus!